Vocês viram o Stories do Recebidos de sábado, né? Então, o Recebidos que a gente recebeu é pra ficar atordoado mesmo, que é uma coisa muito bacana. E hoje a gente trouxe um vídeo pra comer, degustar junto com vocês. Fala, galera do Breja Maníacos! Estamos aqui de novo, os quatro juntos! E como não é comum gravar sempre os quatro juntos aqui no estúdio, o que a gente fez hoje? Escolhemos duas cervejas, dois rótulos diferentes, dois estilos parecidos, porém diferentes, é isso mesmo, pra harmonizar com o hambúrguer. Esse é o detalhe, o hambúrguer. Então, como a Thalita falou no início do vídeo, ela fez uns Stories com o recebido do hambúrguer que chegou pra gente aqui. E a gente escolheu duas cervejas que também a gente acabou recebendo. Então, vai ser o vídeo do Recebidos. Então, a gente vai fazer essa degustação da cerveja com a harmonização do hambúrguer. O hambúrguer, olha aqui, cada um fez o seu, o meu aqui, ó. Então, vou falar um pouquinho da TheBurguerBox.rj, ou TheBurguerBox, que faz alguns kits de hambúrguer pra você produzir em casa. Mas, Rafael, vou ter que fazer o hambúrguer em casa? Não, já vem tudo prontinho, tudo embalado, tudo bem, certinho, com as proporções corretas, com o passo a passo de como fazer um hambúrguer artesanal em casa. Então, o Thiago mandou pra gente, pra gente provar, e eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês, junto com as duas cervejas que a gente recebeu também. uma Session IPA e uma Germa IPA, ou Session IPA também, como vocês quiserem falar aqui. Então, pra falar um pouquinho da Good Vibe, da Session IPA, eu chamo Thalita. Sou eu. Então, aqui, ó. A Good Vibe é uma cerveja, é uma Session IPA, como o Baís falou, da Doctor... The Doctors, na verdade, é uma... Foram três médicos apaixonados por comida e cerveja. E aí, eles têm uma cervejaria, produzem a... Mentira, eles têm cervejaria nada. Eles têm a marca, né, da cervejaria e produzem cervejarias parceiras deles. Eles são ciganos. E aí, hoje, a gente vai experimentar esse estilo, que tem 32 de IBU e 5 de ABV. Augusto, mas aí, eu vou deixar pro Augusto falar um pouco mais sobre o estilo. Também tô com a Good Vibe aqui. Lembrando que eles produzem na Antuérpia, na cervejaria cigana da Antuérpia. E a Session IPA é uma versão mais light da IPA, né, conhecida. Ela tem um amargor e uma potencialização da cerveja mais fraca. É uma IPA mais light, né? E sempre eu lembro, quando eu tomo a Session IPA, do meu amigo Renato. Porque ele adora falar Session IPA. Renato, deixo pra você poder falar. Caraca, Session, cara, Session. O sistema bugou aqui. Adoro falar Session, Session. Mas eu não estou bebendo uma Session. Eu não bebo uma Session IPA. Como o Baez disse, eu estou bebendo uma IPA, uma German IPA da cervejaria Ravash. Eu e o Baez estamos bebendo. Ela é uma IPA que não é um estilo típico da Alemanha. Mas por que German IPA? Porque essa aqui é composta por lúpulos germânicos. Lúpulos alemães. São seis tipos de lúpulos. Galera, eu estou curioso para beber a cerveja. Estou curioso para harmonizar aqui com o hambúrguer. Porque o hambúrguer harmoniza com Session. Session, adoro falar Session. Session IPA. IPA, German IPA. E fala aí, Baez. Então, vamos abrir, né? Eu estou aqui com o meu copo IPA Glass. A minha cerveja, a do Renato, é uma long neck. Então, eu vou aproveitar também a minha camisa, que é super especial, ó. Ih, ó. Ih, tirando onda, cara. Ó, camisa da Vestbia. Tem um paninho aqui dentro para você usar para abrir, ó. Então, facilita. Muito bom, Baez. Gostei. Tirando ondinha com a gente, né? Cara, olha a cor dessa cerveja, hein? Olha isso aqui. Quanto Baez serve, eu vou falar um pouquinho. O copo é o pint. A gente já contou a história aí também do copo, do estilo. Mas eu estou bebendo nessa tulipa, que nós também ganhamos da Havas. Eles têm um choque na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Mas, galera, como estamos em tempo de isolamento, só dá para apreciar virtualmente também. Mas entra no Instagram da Havas, entra no site, que eles vão dar informações de como apreciar esse líquido precioso. A cerveja está linda. Não sei se vocês estão podendo curtir esse espetáculo da natureza. Bem característico de uma IPA mesmo. E aí, Augusto, como é que está a tua? Então, Renato, a Session IPA tem essa corzinha maravilhosa. Essa laranjada aqui, cara, bem bonita. Parece um suquinho de laranja. E é turva, né? E é turva. Ela não é límpida, não. É diferente da nossa, Renato. Olha aí, bom mostrar. A Session IPA deles é turva, enquanto a nossa IPA, German IPA, é bem límpida. Límpida, translúcida. É, bonita, cara, a cor. E a nossa Session IPA... Vai, Augusto, desculpa. Fala aí, depois eu falo. E a nossa Session IPA, né, Thalita? É uma cerveja para tomar quando? É uma cerveja bem refrescante, né, Thalita? Bem ao clima do Rio de Janeiro. Bem ao clima do Rio de Janeiro, é verdade, Augusto. E assim, esse nome, né? Good Vibes. Vem a calhar... Nome bem para cima, né? Vem a calhar o momento que a gente está vivendo, né? De chamar boas energias, chamar coisa boa. E boa cerveja. Agora... Vocês estão queimando a largada, é isso mesmo? Sim. Estou fazendo a montação aqui, é. A gente aqui todo na... É! Todo mantendo padrãozinho. É, Augusto. Saúde! Saúde. É, já bebi. Saúde. Tu sabe o que acontece quando bebe sem brindar, né? Galera, muito bom isso aqui. Tu vê que o bate-papo é informal, um está falando, o outro está comendo, o outro está bebendo. E quando eles estão comendo e bebendo, eu vou falar só mais uma característica da minha cerveja, é que ela leva dry up. Então, ela exala aromas aqui no meu cantinho de gravação. É uma cerveja muito aromática. Baez, o que você achou aí? Cara, é... Todas as vezes que a gente grava uma IPA, a gente fala da harmonização, né? Por que harmonizar com o hambúrguer? Cara... Vamos ver aqui. A gente fala para harmonizar com o hambúrguer por conta do quê? Do molho, por ser... É gordura. Gordurosa. Gordurosa, isso aí. E aí, a IPA, quando você come o hambúrguer e depois você toma a IPA, o amargor dela limpa toda a boca. Então, cara, tem o corte, né? O que a gente costuma dizer que é o corte. É, fala mais um pouquinho, Thalita, que a Thalita é boa também de harmonização. Ah, Thalita. No caso, a nossa session IPA, ela já vai pela alta carbonatação que ela tem. Ela dá esse corte também na gordura, que dá essa vontade de dar outra mordida. Muito legal isso também, cara. Sabe aquela sensação de tomar... De voltar, de memória? Bebida e comida. Eu gosto muito de fazer essa alusão. Traz memória. Eu gosto das memórias que a gente gera com isso. E me lembrou essa cerveja porque ela tem um... Ela tem... Ela remete muito lúpula ao frutado, frutas amarelas, aquele bem americano... Uma coisa bem lúpula americano mesmo. E aí, me lembra aquela sensação que a gente tinha de final de semana porque só podia comer besteira no final de semana, né? Então, a gente ia no final de semana lá no fast food para comer hambúrguer e eu amava tomar refrigerante. Justamente essa sensação de limpeza que dá na boca, né? Aquelas... A carbonatação, as bolinhas que limpam a gente, tiram a gordura. Ó, já sabia o que eu queria desde que anos. Aqui, bebi aí, pô. Limpou. Ô, Itália, tá lembrando que das besteiras que tu fazia não é refrigerante, né? Porque a cerveja é hambúrguer e o da besteira... Ah, não. Não, não. Claro que não. É refrigerante. E deixa eu falar, é justamente essa sensação, cara. Aqui parece que a combinação perfeita... Tipo o Romeu e Julieta, eles estão se completando aqui. Pois é. A minha... Eles se completam. Ninguém rouba o sabor de ninguém. Cara, a harmonização pra mim é clássica e perfeita. E aí, deixa eu falar um pouco do meu hambúrguer. Porque eu não como carne mal passada. E aí, a galera... Eles ficaram me criticando que ia fazer um hambúrguer desse bem passado. Aqui, ó. A carminha continua suculenta. Mesmo deixando a carne marronzinha do jeito que eu gosto. Cara, sabe o que é o bacana disso tudo? Você falou do food park, por exemplo. É... Cara, é exatamente os hambúrgueres que a gente come lá, cara. Aquele artesanalzão com carne boa pra caramba. 200 gramas de carne. Então, cara, sensacional, sensacional. Então, no final do vídeo, eu vou botar o contato do... Quem é aqui do Rio de Janeiro vai ter essa maravilhosa surpresa de poder comprar esse kitzinho. Privilégio, né? É. Um kitzão, né? É. Vocês roubaram. Vocês roubaram. O que eu estava aguardando no final. Porque eu me visualizo. Eu me visualizo. Indo ao Maracanã, assistir uma partida, parar num food park, ali no Ex-Amarize Barros, com meu filho Davi. Ele pede hambúrguer para mim, para ele. Ele toma o suco dele. Eu bebo com limpa. Cara, que saudade de ir no Maracanã, né, meu filho? Porra. Que saudade, né, meu filho? Que saudade. Ué, a gente pode falar aqui, assim, reunião ministerial. Rola palavrão aqui no Breja Maníacos, então, ó, tá tranquilo. Vai, Augusto. Fala aí, amigos. Nossa, eu estava falando do hambúrguer e eu achei legal aquele passo a passo que eles ensinam, né? Como é que faz o hambúrguer em casa. É muito legal, cara. Achei muito bacana aqui, ó. E, ó, não é porque a gente está fazendo, não, cara. Hambúrguer é muito bom. Muito bom mesmo. Parabéns. Agora, voltando para a cerveja, vocês chegaram a experimentar, já experimentaram a Good Vibes também? Não, não. Vai ser... Terminou a gravação, já vou beber a minha. Ah, é. Não sabe o que está perdendo, porque eu estou aqui completamente absorvida por Good Vibes, por boas vibrações. Então, aqui, ó, aquele sábado de quarentena, que estava meio chocho, meio murcho, na Netflix, procurando um filme que a gente já viu todos, né? Porque nesse tempo de quarentena, o que mais a gente faz? Agora aqui, ó, completamente inserida e absorvida por boas vibrações. Eu vou beber minha session IPA session. Adoro falar session. Meu Deus, como é bom falar session. Vou beber minha session IPA amanhã fazendo uma casta, na hora do almoço. Boa, Renato. Boa, hein? Boa. Boa, boa. Então, como a gente não tem o premium do Zoom, a gente tem oito minutos ainda para terminar, ok? Senão a gente vai ser excluído da reunião. Então, a minha nota para a cerveja, a IPA da Havash, a German IPA, com hambúrguer. Cara, é uma IPA super equilibrada, uma IPA que possui aquele amargor presente, que a gente precisa de uma IPA. Ela tem um teor alcoólico que deixa um calorzinho aqui. Eu estou até suando um pouco. Combina muito bem com hambúrguer. Esse hambúrguer aqui não fui eu que fiz. Foi a minha esposa que fez, me ajudou a fazer. Ela fez, montou. Ela perguntou como eu queria a carne. Eu falei, mal para o ponto. Então, cara, ela conseguiu chegar por conta do truque que tem o passo a passo para fazer isso, né? Thalita? Tem uma recomendação lá de tempo. Até a própria hamburgueria faz isso. Então, cerveja, nota 9.4. E hambúrguer, 10. Cara, sensacional. Os dois combinaram super bem. Obrigado a todos aí. Que maravilha. Agora, Thalita. Eu? Beleza. Estou até, ó. O pessoal que trabalha comigo fala, Thalita, quando come alguma coisa boa, faz até dancinha. E assim, é involuntário mesmo. Faço até umas dancinhas assim, porque eu gosto de comer, gosto de beber, gosto de comida boa, de cerveja boa. E eu estou aqui, ó. Rodeada por isso. Fique à vontade. Cheio de boas. E de bons amigos. Pode dançar. Pode dançar. É. Exatamente. Hambúrguer suculento, que você consegue seguir as instruções, ele fica do jeitinho que você quer, então não corre o risco de... Ah, a carne não queria assim, não queria assado. É só você seguir as instruções que ela fica perfeita, fica direitinho. Então, hambúrguer, eu estou dando nota 10 também. E a cerveja... Ó, minha boca encheu d'água. Eu acho que deu até para perceber que eu dei aquela engolida. Porque a cerveja... Amigos, que cerveja gostosa. Que cerveja perfumada. Que cerveja saborosa. Que cerveja cheia de bolinhas inundando a minha boca. Nota 10. Não tinha como ser diferente. A sensação que a cerveja me trouxe é realmente o nome dela. Realmente boas vibrações. A cerveja remete isso mesmo. Uma cerveja bem equilibrada, com bastante cara de americano. Bem escola americana mesmo. Está sensacional. Nota 10 para essa cerveja. Renato, fala da sua. Cara, eu ri. Porque, primeiro, para quem não sabe, a minha esposa é a irmã da esposa do país. Ela que preparou o seu doce para mim que eu estava arrumando aqui o cantinho. Ela fez a mesma pergunta que a esposa fez para ele. Como é que você quer? Ao ponto... Mal passado. Cara, ela fez aí. Ficou show de bola, seguindo o roteiro aí. Eu quero agradecer a Ravash, ao Breja Maníacos e a... The Burger. The Burger. The Burger Box. The Burger Box por me proporcionar um sábado maravilhoso. O final do sábado maravilhoso. Foi muito gostoso harmonizar. Poucas vezes eu bebi uma IPA, uma alta drinkability. Cara, ela não deixa... Ela até amarrou de 58, mas não parece. Uma cerveja muito suave, muito equilibrada, muito macia. Ela está dentro dos requisitos do BJCP. Não sei se foi por conta dos lúpulos alemães. Realmente ela deu uma característica muito gostosa, muito diferente para a cerveja. Eu não posso dar nada, 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 juntando todo esse esquisito isso aí que um 10 para harmonização, para hambúrguer e para a cerveja com o nosso bate-papo. Augusto? É, a minha nota não poderia ser diferente. Para mim a nota 10 também, porque está dentro das melhores session IPAs que eu já bebi até hoje. Porque se me traz refrescância, se me traz todo esse aroma que o Matarita falou, esse sabor que você te deixa sentindo bem, não tem como não dar 10, cara. E a harmonização com esse hambúrguer foi perfeita também. Essa carbonatação, como eu falei, dar o corte, tudo perfeito aqui, cara. Muito bom. Então, tudo bom agora com a nossa harmonização, degustação de duas cervejas. Olha que bacana que a gente pode fazer à distância, né? É. Tem aquela história do meio copo cheio e meio copo vazio, né? Então a gente sempre tem que ter o meio copo cheio agora. Cara, olha que bacana. Estamos gravando quatro juntos, coisa que não era possível no estúdio por conta de espaço mesmo físico. Não é possível. E a gente está fazendo duas cervejas com estilos parecidos. São IPAs, né? Uma é session, a outra é uma germa. Cara, deu tudo certo. Ainda temos três minutos aqui do Zoom. Eu queria agradecer a todos, a disponibilidade de todos também. a gente conseguiu agendar e fazer tudo funcionar. Obrigado, amigo. Estou com muita saudade de vocês. Apesar de a gente ficar conversando pelo WhatsApp, é sempre bom ver vocês e a gente beber e conversar juntos. Vamos se cuidar, galera. Aqui eu me despeço. Falo pelo nome de todo mundo breja maníacos aqui. Se você não é inscrito no Instagram, aqui, ó, se inscreve, arroba breja maníacos. Também não se inscreveu no nosso canal no YouTube? Está vendo o vídeo pela primeira vez? Aproveita para se inscrever, aciona o sininho para você receber notificação. Pessoal, se cuidem, hein? Então, ó, mudando um pouquinho aqui até a ideia do Renato. Se você for beber, assista ao vídeo do Breja Maníacos. Valeu, galera. Saúde! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho